Bom dia, bom dia, galera! Pra quem não me conhece, eu sou o Marcel, o instrutor de paraquedismo. Nós estamos em Boituba, Centro Nacional de Paraquedismo. Dia lindo de sol aqui na Queda Livre. E agora vamos jogar o William do avião. Fala aí, William. Tudo bem? Tudo certo. Conta aí, cara. Cara, expectativa até chegar aqui, tá tranquilo. Quero ver quando chega no avião, mas vamos pra cima, vamos se jogar. Primeiro salto. Primeiro salto. Cara, é maluco, velho. Vamos lá se divertir, cara. Vamos embora. E para o grande beijo. Pera aí, peruca. Você vai na porta, peruca. Pode entrar. Pera aí, por favor. Pera aí, por favor. Parabéns! Parabéns! Pera aí, cara. Sensacional, velho. Show de bola? Surreal, parado. Nunca vi visto. Malco parecido, irmão. Está recomendado? Recomendo, meu amigo. Parabéns. Obrigado, hein, cara. E bem-vindo ao mundo do paraquedismo. Galera, faz igual o William. Vem aqui em Boituba saltar com a Queda Livre. Vamos! Valeu! Show de bola. Não tem nem como explicar o que que tu sente lá em cima, lá na hora que tu está soltando. É maravilhoso e eu pularia de novo, carola. Não tem nem como é que eu fui parar aqui, não. Vou nem falar. Eu fiquei com o pé atrás, porque senão não posso. E é muita adrenalina pra mim. Não tem nem como explicar o que eu fui parar lá na hora que tu delicious heré. É muito ruim, né? É muita coisa que eu tive doying. É indignos que ele estava�ado bay e eu estava te falando. Então, na hora que sóparou Obrigado.